Olá, chegamos no terceiro dia da nossa primeira semana Carreira em Foco. Espero que você esteja gostando e se identificando com o nosso conteúdo. Ontem eu falei com você sobre inteligências múltiplas. Eu apresentei as nove inteligências múltiplas de Howard Gardner. Espero que você tenha se identificado com o assunto e principalmente se identificado com uma ou mais de uma dessas inteligências. Para que você possa ter atitude, coragem e possa também investir numa graduação, numa pós-graduação, num curso de extensão, num curso técnico, enfim. E que você possa se acreditar, não duvidar. Porque a dúvida, para falar a verdade, a dúvida tem roubado muito mais sonhos do que o próprio fracasso. Se você anda com muita dúvida, pode ter certeza que você está deixando de sonhar, de fazer valer a pena. O fracasso, pelo menos, você tentou. Você foi até lá e tomou a atitude, tomou uma ação. E se não deu certo, é uma consequência. Como tudo na vida, é 50% de chance. 50% de dar certo, 50% de dar errado. É por isso que você não deve se preocupar se vai dar certo ou se vai dar errado. A sua maior preocupação a partir de hoje, nessa primeira semana Carreira em Foco é Vale a pena? Essa é a sua preocupação? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Se valer a pena, cai dentro. Não tenha dúvida. Se joga de cabeça. Faz acontecer. A carreira vai segurar na tua mão e você vai com certeza galgar novas posições, respirar novos ares, alcançar novos horizontes e visualizar um futuro mais promissor para a sua carreira. Pessoas que ficam na dúvida vão sempre para casa com o se. Se tem um negócio que eu não levo mais para a minha casa é o se. Ah, se eu tivesse falado, se eu tivesse comentado, se eu tivesse tomado tal atitude, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, chega de si. A partir de hoje nós vamos praticar o acontecer, o acreditar. Acreditar é fazer acontecer e você precisa tomar atitudes positivas para melhorar o seu desempenho na sua carreira. Vamos pensar comigo, das nove inteligências múltiplas que eu falei ontem com você, qual delas você mais se identificou? Vamos pensar quais cursos você pode fazer para aperfeiçoar isso que é seu, que é nato, isso que você tem maior propensão, que você consegue fazer com naturalidade. Já pensou ganhar dinheiro com aquilo que você sabe fazer e tira de letra? Com aquilo que para você parece mais um hobby do que trabalha? Do que trabalha? Isso é liderar a própria carreira. Então faça acontecer. Verifique, pesquise, veja todos os cursos que falam da sua aptidão. Veja toda a pesquisa, todo o livro, todo o artigo, documentário que comenta algo acerca daquilo que você tem maior propensão de fazer, mais naturalidade de fazer. Certamente você vai encontrar alguma coisa que vai dizer para você assim, olha, isso tem a ver com o que você pensa, isso tem a ver com o seu ideal, isso tem a ver com o que você acredita, isso tem a ver com o que você faz. E as pessoas que estão ao seu redor vão se aproximar de você por conta desse talento, por conta disso que você realmente tem competência e está se aprimorando, está treinando para melhorar, para desempenhar com alta performance. Se você tem muita dúvida, pode desencadear outros sentimentos, como por exemplo, o sentimento de escassez ou o pensamento de escassez. Já ouviu falar? Não, eu quero comentar sobre ele agora, ele é tão cruel quanto a dúvida. O sentimento de escassez é um dos sentimentos mais nocivos do ser humano. É um alto boicote, você vai trabalhar contra você mesmo e às vezes sem perceber, por sentir isso. Tem pessoas que tem sentimento de escassez tão exacerbado, tão grande, que impossibilita a pessoa de tomar várias atitudes que ele poderia tomar naturalmente, com total tranquilidade, confiança, mas a pessoa deixa de tomar atitude por conta do sentimento de escassez. Quer ver um exemplo muito simples? Com a crise sondando o mercado brasileiro, tem muitas pessoas que estão insatisfeitas em suas empresas, infeliz onde trabalham, infeliz com o que fazem, mas não pedem demissão, não saem de lá, não tentam um acordo, até porque, e se ele sair dessa empresa? Será que ele consegue emprego em uma outra empresa? Será que ele vai ficar muito tempo desempregado? Será? 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 É um medo, é um medo, um sentimento de que se aquele emprego que ele está já está difícil, imagine lá fora. E aí ele fica nesse pensamento de escassez, que a qualquer momento ele vai ser demitido, que ele tem que andar na linha e, infelizmente, andar na linha contra a sua vontade é colocar essa máquina humana numa escravidão eterna. É um desemprego para a alma, é um desserviço. Você começa a trabalhar sem ter vontade de trabalhar, gerando o maior índice de presenteísmo lá na tua empresa. Se você não sabe o que é presenteísmo, é você ir trabalhar, mas não estar lá presente de verdade, de corpo, alma e espírito. Na verdade, só de corpo, mas alma e espírito estão longe, porque você vai lá enrolar, fingir que está trabalhando ou faz tudo o que faz com má vontade, gerando uma insatisfação gigantesca, por conta do sentimento de escassez. E dentro dessa linha de raciocínio, você começa a gerar outro sentimento que é a ingratidão, que é a murmuração, que é a reclamação. Sai do serviço reclamando, vai para o serviço reclamando, trabalha reclamando, está sempre insatisfeito com o salário, com os colegas de trabalho, com o seu chefe, com a condução, com a economia, com tudo. E ser ingrato traz para você um desgaste psicológico, emocional e até físico imenso. A ingratidão rouba a nossa energia e sem energia não poderemos liderar a nossa própria carreira. E aí você vai partir para um princípio assim de fim, vai partir para um princípio de fim, vai iniciar findando. Por quê? Porque todo momento você acha que vai perder o emprego, todo momento você acha que não vai dar certo, você começa a praticar alguns sentimentos que vão trazer à tona comportamentos repetitivos. Quer ver uma coisa? Talvez você vá se identificar e se se identificar, tem solução para isso. Não precisa se desesperar. Acompanhe essa semana de Carreira em Foco, que eu vou trazer algumas dicas para você. Quais comportamentos? Aquele pensamento, aquele comportamento de que, ah, nem vou arriscar, já sei que vai dar errado mesmo. Ah, eu nem vou fazer isso porque ninguém liga mesmo, ninguém se importa mesmo. E aí você começa a se comportar para dentro, fechando, fechado, com medo de tomar atitude, com medo de abrir a porta, de abrir oportunidades, de abrir a janela, de gritar para o mundo que você nasceu para fazer aquilo. Afinal, você tem um salário e esse salário está bom porque lá fora está difícil e aí você não toma mais nenhuma atitude. O pensamento de escassez é tão perigoso, no tocante a questão financeira ainda mais. Tem gente que vive com medo de não ter dinheiro e vive, sabe, segurando. É lógico, gastar demais também é perigoso. Tudo que é demais é perigoso. Tem gente que esbanja, gasta o que não tem e acaba se complicando, negativando o nome, perdendo crédito na praça. Mas tem pessoas que fecham a mão de tal forma com medo, um medo exacerbado de não ter dinheiro amanhã, de não ter a provisão amanhã. Ah, mas e se faltar? Tem gente que deixa de passear, de comer um lanche, de comprar um doce, de fazer coisas bem simples da vida que nós podemos fazer por conta do sentimento de escassez, com medo de amanhã não ter dinheiro. E aí não vive uma carreira plena. Pode até trabalhar no que gosta, mas não consegue desfrutar desse trabalho. Não consegue viver a vida por conta daquilo que faz. Não consegue curtir, não consegue se emocionar, não consegue fazer nada além de trabalhar. E aí você está perdendo seu tempo, meu irmão. Sabe por quê? Porque você se tornou um escravo do dinheiro. Você trabalha pelo dinheiro e o dinheiro não trabalha mais pra você. Você não tem prazer algum no que faz. Você não tem prazer algum no que compra, porque quando compra, compra com o sentimento de arrependimento. Ah, se eu não tivesse comprado. E agora? E se der errado? Saia dessa vida imediatamente. Não deixe que a dúvida, não deixe que o pensamento de escassez e nem os comportamentos repetitivos frustrem os seus sonhos. Venha frustrar os seus pensamentos, os seus ideais. Vamos fazer valer a pena? Vamos seguir pra um caminho onde você vai ser o senhor do seu destino. Você vai ser aquele que vai protagonizar a sua história. Vai ser o protagonista da sua história. Seja aí a estrela desse show chamado Vida. Apresente-se com qualidade. Apresente-se com felicidade. Faça acontecer. Não tenha medo. Quem acredita, vai lá e faz. Se você tem dúvidas, porque tem um monte de opção, agradeça. Agradeça porque você tem opção. Tem gente que não tem nem opção. Ou é isso, ou é isso. Ou não é nada. E você tem opção de escolher. Então deixa de ser covarde. Joga pra cima. Vai lá e faz. Não perca tempo, tá? E um remédio aqui, algo que vai te ajudar muito a eliminar a dúvida, o pensamento de escassez, os comportamentos repetitivos, se chama sentimento de gratidão. Seja grato por aquilo que você tem. Quando você começar a pensar, poxa, eu trabalho numa coisa que eu não gostaria de trabalhar. Porém, porém, eu tenho a oportunidade de procurar outra coisa enquanto estou trabalhando. Eu canso de dizer isso. O melhor momento pra procurar emprego é quando você está empregado. O melhor momento é quando você está vivo. O melhor momento é agora. Então vai lá e faz. Seja grato pela vida. Seja grato pelo seu emprego. Mesmo que não seja a área que você gostaria de trabalhar. E aí, com esse espírito de gratidão, você vai armazenar energia pra ir pra frente, pra fazer acontecer, pra arriscar mais. Quem não arrisca, não petisca. Já dizia o velho ditado. Então vai lá e arrisca. Não tenha medo. Não seja covarde. Não deixe a dúvida roubar os seus sonhos. Não deixe nada disso impedir de você liderar a sua carreira. Vai lá e faz. Ok? E seja grato em tudo. Se não deu certo, seja grato. Pelo menos, mais uma oportunidade que você viu e entendeu que não é daquela forma, é de outra. Tem gente que se limita a duas oportunidades, né? Ou é A ou é B. Não. O mundo não é A ou B. É C, D, F, G, H. É o Z e muito mais. O mundo nos dá a oportunidade infinita de dizer sim pra vida. Quando você diz não pra vida, a vida também diz não pra você. Tá bom? Eu espero que você esteja gostando, acompanhando os vídeos e entendendo esta mensagem, tá? Forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre carreira. Conceito de carreira profissional é o caminho que a gente trilha durante a experiência profissional que a gente adquire ao longo do tempo. Eu acho que a definição mais simples de carreira pra mim é essa. A experiência que a gente adquire ao longo do tempo. O caminho que a gente percorreu. E liderar a própria carreira é ter a certeza daquilo que você quer e buscar esse objetivo final. Estudar pra isso, ir atrás desses seus objetivos, procurar o trabalho certo que você gosta, que você ama, que você faz com paixão. Então, você, de qualquer maneira, você acaba liderando, você acaba dominando aquilo que você quer pro seu futuro. A sua carreira.